Me foi solicitado aqui para fazer uma apresentação, uma fala, uma conversa com vocês naquilo que concerna o regime da exoneração das exportações no contexto do direito tributário nacional. Este é um dos temas mais importantes da atualidade justamente por não ser propriamente dito um tema de direito tributário em sentido estrito, ou seja, nada do que eu vou aqui falar se relaciona com a relação de exação ou poder de império da administração com relação aos seus contribuintes. Trata-se especialmente de um tema de caráter político e que faz parte da arena de debates nacional com muito vigor nos últimos anos e, creio, nos próximos será objeto de profundas reflexões, debates, guerras e brigas no âmbito de todo o país. E por que eu digo que é um tema de caráter político? Porque ele se insere no contexto da construção da arquitetura institucional da nossa federação. Eu vou pedir licença para vocês apenas para fazer uma pequena observação a respeito da Federação Brasileira. Foi dito aqui que eu escrevi uma tese sobre isso, uma tese que foi examinada em uma banca de direito doutorado, em uma banca de doutorado no Estado Federal de Minas Gerais, que durou nove horas. Eu fui ali examinado. E por que curou isso tudo? Porque eu tratei de um tema que é dado como uma espécie de... As pessoas, eles o têm como ser a take for granted, como dizem os americanos, de que a Federação Brasileira é uma federação funcional. Não apenas de que ela é uma federação funcional, mas a associação imediata da ideia de federação e democracia, que em 1988 redundou um federalismo muito próprio brasileiro, um federalismo de três níveis, que não existe em outra parte do planeta, salvo na África do Sul, em que os municípios têm alguma característica de autonomia próxima do nosso, mas não são propriamente entes políticos. A Constituição Imperial de 1824, por um país unitário, vai ser substituída, já na primeira Constituição Republicana de 1891, por uma federação. Ou seja, toda a nossa história republicana tem a associação entre república, federalismo e democracia, como algo certo. Em 1988, há uma exacerbação desse federalismo com a instituição, o seu herdimento, o reconhecimento dos municípios como um índice de natureza política. O municipalismo, então, se tornou uma bandeira de todos os partidos políticos nacionais, dos atores políticos nacionais, de todas as instituições, de modo que falar contra os municípios imediatamente associa-se à ideia de um centralismo mundial que seja contra a democracia. E foi justamente isso que eu defendi na minha tese, que o municipalismo, uma expressão oligárquica e não uma expressão democrática de organização federativa. E por que isso? Porque a criação do municipalismo permitiu criar pequenas células, pequenos retículos de domínio de poder locais, impedindo, inclusive, que os Estados federados pudessem se expressar no contexto da nossa federação. Vejam vocês que a Casa de Representação dos Estados, o Senado Federal, tem representantes eleitos pelo sistema majoritário, em que o alinhamento político com a presidência da República é muito mais relevante do que o alinhamento político com os governos dos Estados. Dentre todos os países federados, de forma federativa, digamos assim, do mundo ocidental, o Brasil é o único que conjuga o voto direto presidencial com o sistema... o voto direto presidencial, sem ser o voto por status, com o Senado Federal de representantes eleitos majoritariamente. Vejam, por exemplo, que na Alemanha, coexiste com o Parlamento, com o Estado e uma outra instituição, que é o Bundestado, com o Conselho Federal, que é composto de representantes dos Estados federados. E qual é o papel dessa Casa, digamos assim, que integra o sistema político alemão? Ele tem duas funções principais. Ele funciona como uma espécie de censor do Parlamento, opinando em termos relativos à repartição de competências tributárias, repartição de receitas e interdireção federal. E tem também, do ponto de vista da Constituição alemã, uma outra prerrogativa, que é uma prerrogativa coincida com o direito de veto. O que é isso? Ele cria um veto suspensivo com relação às outras determinações e decisões do Parlamento alemão. Um veto que pode ser derrubado pelo próprio Parlamento, mas mediante um coro qualificado. Eu digo isso pelo seguinte, há pilares do federalismo, do ponto de vista das unidades subnacionais, que são a sua capacidade de organização e a capacidade de autofinanciamento, a liberdade para se autofinanciar. E é justamente sobre este tema, sobre este segundo pilar, que as isenções heterônomas, as exportações, incidem, atrapalham, desbalanceiam a Federação Nacional. Então, este tema nos evoca, portanto, para a famosa Lei Candir, que em muito debate vou fazer para vocês aqui uma pequena apresentação de quem foi Candir. Na verdade, Antônio Candir foi um deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, que não se chamava Antônio Candir, na verdade, o nome dele é Antônio Candiriano, filho de armênios, formado, vejam vocês, em engenharia. Sem nenhum demérito com relação aos colegas engenheiros, até que meu pai também é engenheiro, mas uma lei concebida por um engenheiro, inspirada por propósitos econômicos, conseguiu desorganizar, desequilibrar e destabilizar toda a Federação Brasileira desde 1996. Formou em 1975 na USP, trabalhou no IPEA, integrou a equipe de governo do CUR, é então governador Paulista Zé Serra, foi secretário especial da Presidência da República, assessor da ministra Zé L. Cardoso de Mello, com os formuladores do Plano Collor, e é eleito, então, para a Câmara dos Deputados, pelo PSDB de São Paulo, em 1995. E propõe uma série de medidas de caráter tributário no âmbito do Parlamento Nacional, e uma delas, de origem parlamentar, veio, então, a ser aprovada, chamada Lei Candir, a Lei Complementar 87, de 1996. Já naquela oportunidade, o que inspirava a Lei Candir naquela oportunidade? Uma necessidade de sustentar o recém-lançado Plano Real da administração federal na manutenção da âncora cambial. Por que isso era importante? Grosso modo, o país precisava conter a inflação e tornar o Real uma moeda forte, uma moeda apreciada, para evitar a inflação interna, decorrendo, sobretudo, da utilização de insumos importados pelas famílias, pelas empresas. E para que o Real fosse uma moeda interna, era preciso incentivar as exportações. A Constituição Federal, de 1988, já tinha criado um regime de incentivo às exportações, com a isenção do ICMS para a exportação dos produtos industrializados. Em 1996, o país, ainda com uma industrialização insipiente, como até hoje ainda é, uma pequena plataforma de exportações, era intensivo na exportação de produtos semi-elaborados e matérias primas. E, portanto, Antônio Candir identificou a necessidade de competir no mercado internacional de comoditos com a exportação dessas mercadorias. E um dos obstáculos era justamente a carga tributária interna que fazia com que o produto brasileiro fosse um produto relativamente caro no mercado internacional. E, então, propôs a desoneração, uma isenção heterônoma na exportação desses produtos. Importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 já previa a proscrição das isenções heterônomas por os entes de maior abrangência territorial em relação aos entes subnacionais. A lei Candir constituiu, portanto, naquela oportunidade, uma exceção a essa própria regra constitucional. Candir, então, em função, sobretudo, da dimensão da sua contribuição do ano real, foi ministro do planejamento do governo Fernando Henrique Cardoso, enfrentou sucessivas crises. Em função da lei Candir, enfrentou uma oposição do próprio STB paulista. O governador Mário Covas anunciou a sua intenção de renunciar à possibilidade de disputar a reeleição de 1998, se não fosse revista à lei Candir. Ele, então, retorna à Câmara dos Deputados e é responsável por um dos maiores, um dos episódios mais vexatórios na história do Parlamento brasileiro. E, talvez, a sua maior contribuição para a desestabilização econômica não tenha sido a lei Candir, mas tenha sido, justamente, o seu erro na votação da reforma da Previdência no governo Fernando Henrique Cardoso. A elevação da idade para a aposentadoria, que era prevista, não foi aprovada na Câmara dos Deputados por apenas um voto. E o Antônio Candir, ao invés de votar sim, apertou equivocadamente o botão de abstenção. Então, em função de um erro do Antônio Candir, a reforma, então, não foi votada naquele ano e, desde então, vem sendo debatido como, enfim, pequenas reformas, como a da Emenda Constitucional 20, da Emenda Constitucional 41. Qual é, então, a contextualização deste regime de isenções das exportações de produtos semelaborados no contexto dos entes subnacionais? Ela foi implementada, inicialmente, pela Lei Complementar 87, a Lei Clandir, e foi elevada à condição de nova constitucional pela Emenda Constitucional 42, de 2003, após muitos questionamentos dos Estados-membros. Eu peço que vocês notem aqui que existe um descompasso, então, do ponto de vista federativo, entre os propósitos coligidos em que se irmanava a norma e, efetivamente, as suas consequências políticas. Eu digo isso porque tratava-se, naquela oportunidade, de uma lei, não de caráter tributário, mas uma lei de política macroeconômica nacional. para permitir que o país pudesse alavancar as exportações e apreciar a sua moeda. Desde a República Velha, os Estados-Federados não têm competência de política macroeconômica. Com a primeira reforma de Campos Salles, ainda, da presidência de Campos Salles, os Estados-Federados foram proibidos de imitir moeda própria. No vento do Leirique, os Estados-Federados tiveram, digamos assim, um incentivo e toda uma reforma para que eles fossem privados dos seus bancos estaduais. Ou seja, no contexto de um país federal, quem detém o monopólio da política macroeconômica nacional é a União. Só que essa política macroeconômica, ela repercute sobre os entes federados e é por isso que é preciso haver um sistema de compensações. E a lei Candida, então, inicialmente previu esse sistema de compensações sob a forma de um seguro-receita. Ou seja, cada um dos entes federados iria receber, a partir de um curso segurado nacional, as perdas derivadas desta exoneração heterônoma dada para a União em relação às suas exportações. Quais foram os Estados mais afetados por isso? Naturalmente, em Minas Gerais. Pará, grandes exportadores de minérios. E o Estado de São Paulo também, que é um grande exportador de produtos sempre elaborados, sobretudo de caráter na agropecuária. Esse seguro-receita, logo, logo foi aburrida e criou-se pelo regime do artigo 91 do ADCT um regime de compensação aos Estados federados que deveria ter sido regulamentado por uma lei federal. Esse regime de compensação nunca foi instituído, tendo vigorado a sistemática antiga da lei Candida de compensações pontuais aos Estados federados, limitadas do ponto de vista da sua extensão monetária e de reparação dos danos. Bom, eu digo isso por quê? Porque no texto original da lei Candida, texto que não foi aprovado, mas segundo a proposta do próprio deputado Antônio Candida, como deveria ser feita a compensação aos Estados federados através de títulos do Tesouro Nacional que poderiam ser utilizados no pagamento das dívidas dos Estados com a União. Vejam vocês que cada um dos entes federados mantém com a União, salva-raiz nas exceções, por exemplo, o Estado de Tocantins não tem, mas os entes federados têm dívidas com a União decorrentes da instituição de dívidas próprias pelo ente federal superior, sobretudo em princípios dos anos 2000, fim da década de 90. Essa dívida do Estado de Minas Gerais hoje, então, está alto em torno de 20 bilhões de reais com pagamentos mensais extremamente vultosos. O Estado do Pará, então, ajuíza no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a DEL de número 25, que foi julgada para reconhecer a mora legislativa da União no reconhecimento do pagamento das compensações devidas aos Estados Federados e consignou-se à União um prazo para legislar a respeito dessas perdas. A compensação futura e, sobretudo, também a compensação pré-ébita com relação aos prejuízos causados aos Estados Federados por essas exonerações dadas pela União em relação à sua base tributária própria. Há uma polêmica a respeito, então, da natureza do Prodimento Judicional do Supremo Federal com relação às ações de lei de inconstitucionalidade por omissão, se elemente apenas uma recomendação com uma ordem em comando com uma sanção para a União, polêmica essa que não vem muito ao caso tratar, sobretudo porque foi aprovada a Lei nº 13.300 disciplinando o mandado de injunção adotando a posição concretista, dizendo que, com o Supremo Tribunal Federal, no caso da mora, inclusive disciplinar as situações concretas que não estão sendo regulamentadas pela inexistência de uma lei federal. Bom, exalava o comando da ação direta de constitucionalidade por omissão o prazo para que a União regulamentasse essas compensações já se extinguiu. Qual foi a alternativa dada pelo Supremo Tribunal Federal? No caso de que a lei federal não sobreviesse, que o Tribunal de Contas da União estimasse o montante dessas perdas e regulamentasse pro tempo em caráter precário a reparação dos Estados Federais, algo que ainda não foi feito pelo Tribunal de Contas da União. O que defende a União? A União defende que está incidindo a chamada regra de olho do parágrafo 3º do artigo 91 do ADCT. O que diz o parágrafo 3º do artigo 91 do ADCT? Que uma vez implantado no país o princípio da tributação no destino, não haveria necessidade não haveria necessidade de compensar os Estados prejudicados pelo seu esforço em função da âncora cambial, da balança comercial e da apreciação da moeda nacional. E o que caracterizaria a implantação da tributação no destino? Que mais de 80% da receita de ICMS dos Estados decorressem dos tributos pagos pelos consumidores finais? A União alega que isso já se implementou no âmbito do território nacional em uma nota técnica que ninguém tem acesso porque é tratada como sigilosa no âmbito do Tribunal de Contas da União. Uma nota técnica recente apresentada pela Receita Federal no âmbito do Tribunal de Contas da União. Então os Estados federais têm assumido e têm encampado essa luta, essa bandeira de obter essa compensação. E quais são as estratégias que os Estados têm articulado entre si para obter essa compensação? A primeira delas é pensar em uma compensação financeira e a partir daí a gente esbarraria no regime do artigo 100 da Constituição sendo dita de valor que deveria ser submetida ao regime dos precatórios em relação aos Estados federais. Essa seria uma primeira alternativa de obtenção dessa compensação através de execuções autônomas da decisão da ação direta de consomentidade por omissão pela via das ações cíveis originárias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, algo que aliás expõe os Estados a também risco jurídico derivado da sucumbência que pesa-se elas estão sujeitas a esse regime uma vez julgadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e uma outra estratégia que é a estratégia da compensação. E o que é a compensação? A compensação sobre o prisma do direito civil ela não corresponde a um direito de ação mas um direito de exceção e portanto não está submetida a uma declaração jurisdicional para que seja reconhecida. A compensação ela se opera de pleno direito. E é isso que o Estado de Minas Gerais tem discutido tem debatido e tem alegado em relação à União que sendo credor de dívida líquida e certa perante a União ele deveria operar a compensação para a dívida que é exigida contratualmente dos Estados mês a mês. E qual é o motante para dizer que essa dívida é líquida? Ou seja existe a possibilidade de obtenção retroativa dos valores devidos aos Estados e é isso que nós temos defendido adotando dois marcos temporais. Um marco temporal um pouco mais flexível de acreditar que essa dever da União de restituir os valores aos Estados Minas Gerais remonta ao menos ao ano de 2006 quando teria esse exaurido em tempo razoável para a implementação da regulamentação das compensações que derivam da Emenda Constitucional 42 de 2003 ou mesmo uma retroação até o ano de 1996 que é a data de promulgação da lei Candir. Mas diga Daniel e o regime da prescrição? Não incide sobre isso a prescrição quinquenal e aí nós temos a tese de que o ajuizamento da ADO pelo Estado do Pará interrompeu a prescrição aquisitiva interrompeu a prescrição desses direitos para os Estados federados portanto teríamos a possibilidade de retroação até o ano de 1988. Esse é então o panorama geral da questão federativa que tem um caráter muito mais político do que propriamente o índio com relação organização da Federação Brasileira o Estado de Minas Gerais é um Estado absolutamente interessado nisso absolutamente engajado nessa luta e absolutamente comprometido com o resultado dessas negociações de que dependa efetivamente o futuro do nosso Estado. Essas são as pequenas considerações que eu queria fazer a respeito do tema agradecendo aqui a atenção de vocês dos colegas da mesa dos professores dos amigos até dos meus parentes que ficaram aqui prestando atenção nessas minhas colocações muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos